Essa é a novela que os homens armaram pra mim Começou dentro do mundo pra pagar sem vergonha Toda essa droga que me joguei mais nada Pra te dar uma série A vida geral morreu dentro do contexto Noves do mortal geral que eu vi A bebê foi na tapa de um índio Procamar nessa mulher aí Que você esta atindo? Nouxe vamos virtuosa Maria del niña Marqu ним Vai ser um era gatherings Eu confio First Obrigado Nos tempos Nos tempos Nós só temos altas Sistanivas Eu não vou te cair! Não, não vou te cair! Brasil! Vamos lá, vamos lá! A gente fica aqui! Brasil! Qual é o negócio? O nome do meu caso Brasil! 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 Aplausos 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 Música 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 Música